As críticas, elas vão acontecer, infelizmente, o cara que não concorda com o governo do Adamo, ele vai criar problemas, isso aí é notório, isso aí é fato, isso aí não adianta a gente esconder, vai criar problemas, qualquer coisa aos olhos dele não é solução, mas é problema, é como aquele cidadão mal agradecido que você bota uma comida boa na mesa para ele comer, as melhores delícias, mas ele sempre vai encontrar algum defeito porque ele não gosta da cozinheira, ou não gosta de quem está oferecendo a comida para ele, e essa coisa de que a oposição vai fazer o seu trabalho, a gente vai respeitar, Fernando, e claramente só um minuto para a conclusão, senhor presidente, eu acho que há um incômodo aqui com o vereador Caio Lucena, isso é normal, eu quero dizer que não vamos apenas aqui cobrar trabalho, mas também vamos fiscalizar, claro, evidentemente, mas como eu tenho dito, vamos pedir ao nosso corpo técnico jurídico que traga para essa casa os quatro anos anteriores, tudo o que foi feito nos quatro anos anteriores. Eu já cito algo aqui, senhor presidente, senhores vereadores, algo terrível, uma empresa contratada pelo prefeito Edno construiu 28 banheiros na comunidade do Muruteua, faltam 10, prazo vencido. Desses 28, 95% tem problema. E eu quero que venha para essa casa para a gente fazer análise disso. Vereador Zeca, eu acho que qualquer vereador ou qualquer cidadão lusiense tem o direito de cobrar o que está errado, você sabe disso, mas aí você acaba colocando uma venda nos olhos por estar fazendo parte do governo. É o que está acontecendo, você acaba botando uma venda nos olhos, mas não adianta querer tapar o sol com a peneira, que não dá. Todos sabem que Santa Luzia é o único município que não tem, que ainda não foi atualizado o portal Transparenta. Você diz que aqui temos que orar. A gente ora, vereador, é na igreja. A gente ora no nosso quarto, ajoelhado no pé da nossa cama. Aqui a gente veio foi para cobrar o que está errado no município e fiscalizar, que é o que você não está fazendo. Eu só queria dizer ao vereador Caio Lucena, que essa cobrança do portal da Transparenta, eu já fiz isso pessoalmente ao prefeito. E acredito que seja lei e essas agilidades já estão sendo tomadas. Isso aí você pode ter certeza que logo, logo você vai ter todas as contratações, todos os detalhes. também. Inclusive, se você puxar no portal da Transparenta, já existem algumas coisas da Prefeitura, do governo do Adamor. É só você puxar bem direitinho lá que já existe. Inclusive, contratações de secretários, alguns funcionários de cargo de carreira. Se você puxar, vai ter. Acredito que no governo anterior, no qual a V. Exª fez parte, nos primeiros meses, não tínhamos ainda. Inclusive, foi cobrado, eu vi alguns vídeos aí, foi cobrado. Acho que até pelo vereador Arnô, essa questão do portal da Transparenta. Não se preocupe com isso, pode ficar tranquilo, que logo, logo será colocado a todos. Com muita cautela, com muita prudência e com todas as exigências da justiça. A Constituição exige isso e isso será colocado. Pode ter certeza disso. A gente não vai vendar os nossos olhos aqui para isso de jeito nenhum.